Sim. E Charles do Bronx contra Makachev, cara. Cara, essa vai ser... Cara, eu acho que o Charles ele tá muito bem muito bem motivado, assim. Porque eu acho que nessa fase dele o mais difícil aí é se manter motivado. Porra, você já tem dinheiro pra cacete, já tem tudo aí. Então, um monte de gente falando merda, outros falando bem, você já é um ídolo nacional. Sim. Então, tipo, é uma fase aí meio que difícil. Sinistro. E, pô, deu pra ver o tanto que ele tá motivado, o tanto que ele tá trabalhando sério com a equipe dele. Sempre trabalharam sério, mas deu pra ver que parece que ele não tá sem a motivação. Geralmente, quando o cara já tem o seu topo, já chegou no cinturão, aí perde o cinturão, aí ele vai só caindo, porque a motivação dele não é a mesma, tá ligado? E são poucos que conseguem se manter assim, tipo Demi, Rafael dos Anjos, que sempre estão se mantendo ali. Mas eu acho que que vai rolar. Eu também acho. Minha única bronca é, porra, é a Abu Dhabi, irmão. É. Todo mundo fala que o clima lá é mais seco do que vergas, é um fuso bizarro, tem que ir bem antes, né, cara? Na última vez, ele foi antes, até. Se o clima tô bem, ele chegou lá antes de mim. Eu cheguei a chegar bem antes, eu cheguei 12 dias faltando pra luta. Ele chegou já uns 15 dias. Caralho, você chegou 12 e ele chegou antes ainda? Ele chegou uns 15 dias, eu acho. Faz diferença mesmo, né? Faz. Faz. Principalmente, mano, quem tá assistindo aqui, tiver assinado com UFC, com contenda, seja como for, não vai pra Vegas na semana da luta, mano. Não faz isso. Não faz isso, mano, porque você vai sentir. Você acha que não? Mano, você vai lá, der um porradão, o cara cai, beleza. Tranquilo. Mas se for uma guerra de três rounds que vai fazer, o mínimo ali vai fazer a diferença pra você ter o seu contrato, pra você realmente brilhar os olhos lá do patrão, mano, isso faz muita diferença. A minha luta do contenda, eu também fui 12 dias antes pra aclimatar. Isso é muito importante. Só pro teu corpo aclimatar com o fuso horário, o certo é uma hora por dia. Um dia por hora a mais. Então, por exemplo, lá são quatro horas a mais. Então, quatro dias, no mínimo, quatro dias. Isso pra uma pessoa super treinada. Então, pelo menos quatro dias seus, é só pro seu corpo voltar ao normal, mano. Se tu não tiver compromisso nenhum, né? Exato. Que não é o caso. Não é o caso, já tem vários compromissos. Fora os treinos que você tem que manter. Mas os quatro primeiros dias são dias de adaptação ali. Então, o seu corpo ainda tá voltando ao normal dele, tá ligado? Ao sono. Tudo que ele faz ali perfeitamente, ele ainda tá voltando ao normal. Só os quatro dias é pra isso. Então, imagina que, por exemplo, o contender, como que faz? Você luta na terça, tá ligado? E você chega na quinta em Vegas. Então, você chega na quinta, aí você tem sexta, sábado, domingo você tem pra tirar peso. Segunda você pesa, terça você luta. Então, você, tipo, são cinco dias, mano. Cinco dias. E os quatro dias pro seu corpo se adaptar? Tipo, é fogo, mas, tipo assim, já pensa na sua bolsa que você vai ganhar no contender. Mesmo se perder cinco mil dólares, beleza. Já pensa nessa bolsa, já investe essa bolsa, dinheiro que você ainda nem tem, mas já investe essa bolsa nisso, mano. Chega com antecedência. Dez dias antes. É isso. Dez dias antes, eu acho que é perfeito. Perfeito. Oito no máximo, assim, no mínimo. Pelo menos oito dias. Caralho. Tá ligado? Isso faz muita diferença, mano. Já vi vários caras, você vê vários caras, mano, que, mano, fazem a carreira inteira sinistramente, chega lá no contender pra lutar em Vegas e você vê que o cara não rende. Aí a gente fica querendo se perguntar, ah, por que isso? Por que aquilo? Não, mano. É fisiológico a parada, tá ligado? Tipo, o cara chegou na quinta pra lutar terça. Não tem como, mano. Teve um evento que foi o evento Borrachinha contra o Rockhold que geral cansou ali também. Exato. E era altitude, né, cara? Você vê a galera... É outra parada, irmão. É outra parada, irmão. O alto nível, mano, essas pequenas coisas fazem muita diferença, tá ligado? Muita. Então, mano, quem for pro contender, vai antes, investe, mano. Pega um Airbnb. Lá tem muito Airbnb, lá em Vegas. Então você vai lá, pega um Airbnb, fica com a sua equipe lá. É melhor pra comer, pra cozinhar, pra tudo, mano. Tá ligado? Do que você ficar no hotel da parada. Toda vez que eu vou pra Vegas, a gente só fica em Airbnb. E aluguel em Vegas é muito barato, né, irmão? Diário, ela é tudo... É, o Airbnb é suave. Tranquilo, mano. Tranquilão. Ainda mais, tipo, você quer pegar um lugar menor, a galera se aperta, beleza. Mas, ainda assim, compensa muito mais. Porque em Vegas, você tem que alugar o carro, tá ligado? Não dá pra andar em Vegas de Uber, que você vai gastar muito mais. Então você tem que alugar o carro e alugar um lugar pra ficar. E aí... E aí chega bem antes. Chega uns dias antes. Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto pro vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por 3,99 na comunidade Connect, no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço. Abraço.